Olá, eu sou o Newton e, bom, aquela notícia lá, né, das fotos de anime darem ban e tudo mais, bom, era só especulação até o momento, né, que aquele site tava fazendo, mas foi descoberto que aquilo ali, na verdade, não era bem o que tava dando a entender, né. Bom, era uma coisa que foi feita por um cara, né, e eu vou falar pra vocês o que aconteceu a seguir, e essa coisa que foi feita por um cara deu a entender que era a empresa que tava fazendo essas coisas e tudo mais, e aí, né, vocês já sabem o que que aconteceu, onde isso aí deu, né, e o que que virou. Então, vamos lá. Olá, eu sou o Newton, bati na mesa aqui, me desculpem, eu tenho essa mania, e se você gostar do meu canal, se você quiser me dar um apoio e, não sei, se você quiser ficar perdendo de algumas notícias aleatórias que podem aparecer durante os dias, se inscreva no meu canal, deixa o likezão aí, que você me ajuda bastante, e comenta comigo, é... não sei, comenta alguma coisa sobre esse vídeo aí, comenta a sua opinião. Então, vamos lá, gente. Eu vou ler a notícia pra vocês, tá, vou ler a noticiazinha ali, do que que aparentava ser a coisa que aconteceu, né, mas, aparentemente, a Shweish não tá dando strike na galera por conta disso, e, bom, tá tudo ok, né, pelo jeito. Vamos lá, eu vou abrir aqui o sitezinho. Bom, é que nem fala aí, ó, o meu começo do negócio, deixa eu subir um pouquinho a tela aqui, dar um zoomzinho melhor. Ok. Que nem fala aí, né, no site, que agora os strikes não foram feitos pela Shweisha. Foi aberta uma investigação, né, porque, bom, tava acontecendo, a Shweisha, acho que fala, né, não sei como é que fala, gente, me desculpa. Tava tendo investigação lá e tudo mais, por quê? Porque começou um monte de gente a tomar strike na conta e não se sabia por quê. Enfim, tava tomando strike, strike, e eu não sei se vocês lembram, no outro vídeo, eu falei pra vocês que tava sendo um pouco aleatório isso, e que não tinha muito... não tava nem de acordo com a lei ali, e isso tava muito estranho, né. Bom, vamos lá mostrar o que que... o que que tava acontecendo de verdade. No dia 7 de janeiro de 2021, muitas pessoas foram suprim... Cadê meu óculos? Eu vou gravar sem o óculos escuro, mentira, eu vou pegar outro. Eu não sei cadê meu outro óculos. Achei meu outro óculos, pronto, vamos lá. Nossa, esse óculos é horrível. Pronto. Muitas pessoas estavam lá, foram surpreendidas. Arthur fez uma investigação toda informando o que realmente aconteceu nessa semana. Falando que não foi a sua eixa que foi... que tava enviando as disputas de direitos autorais. Aqui, ó. New... eu achei que tava escrito Newton, eu falei, meu Deus. Vamos ler, vamos abrir esse Engurk, galera. Deixa eu ver se vai aparecer pra vocês, o Engurk tá aberto. Beleza, ó. Tá aberto. Eu vou dar uma olhidinha aqui e aí eu mastigo pra vocês, né, porque tá em inglês. Então, vamos lá. Beleza, o cara falou aqui que dia 7 de 2021 ele acordou com o Twitter dele sendo trancado, né, por conta de uma reivindicação de direitos autorais. E a conta, ela tava... dava pra desbloquear ela facilmente e tal, né, tipo, foi fácil de fazer isso, porém ele perdeu um monte de imagem, né, que ele fez upload e ainda recebeu um aviso do Twitter que repetir nesses infringimentos poderia dar ban permanente na conta dele. Bom, isso foi feito... essa reivindicação foi feita em nome da Sueisha, né, da Sueisha, no caso, desculpa. E... falou aqui que é a dona do One Piece, é a que publica o One Piece, blá blá blá. Só que não foi só ele que foi afetado também, foram várias pessoas que foram inclusas, né, nesse... nesse... nesse rolezão aí. Vamos falar rolezão, vamos falar rolezão. E aí a Sueisha ficou no top 10, né, do trending lá do Twitter e tomou um monte de tweet com a galera P da vida por conta disso e, né, com medo e tudo mais. Enfim, a Sueisha ficou no top trendings ali. Ah, vamos continuar lendo? Cosplays foram afetados, fanarts foram afetadas, né, tipo, o uso de bot não foi concreto, não foi confirmado porque o bot não conseguiria reconhecer fanarts, né, no caso fanarts que não tem nada a ver com nenhuma cena do anime ali e tudo mais, que muita gente faz, né. Então, assim, o bot não seria capaz de reconhecer, então não foi bot também. Isso a galera já... ele tá explicando aqui que foi tomado conhecimento disso, né. E, bom, depois de várias... várias análises, né, sobre algumas coisas e... Vamos falar aqui. Os takedowns, né, no caso os bloques das contas, os bloques das contas, falem como vocês quiserem, não sei como é que fala. É... Era muito pequeno e especificamente, né, tipo, era muito pequeno e específico pra ser o trabalho de um bot que ia dar flag em várias... várias contas, né. Bom, então, assim, um bot consegue fazer uma coisa muito, muito pesada, tipo assim, com muito tweet, muita coisa. E, aparentemente, por mais que tenha sido muita gente que ficou assim, comparado com o número de um bot fazendo isso, foi muito baixo ainda. Então, a evidência aqui... a evidência não, a conclusão era que o ataque foi feito manualmente, né, é... E o mais, né, sem lógica de tudo é que a... essa conta, né, deu strike, esse negócio deu strike nas contas até das pessoas que trabalharam oficialmente lá, que trabalhavam oficialmente lá. Então, né, tá falando aqui que na reivindicação, né, tem aqui o endereço da Sueixa, o do telefone, o fax, blá, blá, blá e tudo mais. Só que o telefone da Sueixa é... é falso, né, nessa reivindicação. E vai ter mais um monte de textão ali. Eu vou ler um pouquinho só da conclusão aqui pra vocês, porque é realmente muita, muita coisa aqui, ó, que talvez seja um pouco desnecessário, né. É interessante, se você quiser ler, eu vou deixar a imagem aqui pra vocês também, eu vou deixar a notícia que tem a imagem. E vamos lá. Resumindo e tudo mais, o cara falou aqui, ó. Que as reivindicações não foram feitas, foram feitas erroneamente, né, e foram denunciando coisas que contradiziam entre si. E a copyright que foi reivindicada também era falsa, mas que o indivíduo que mandou essas reivindicações, ele não é uma pessoa afiliada à Sueixa. Então, ele não tem pra que fazer isso, né. E aí, se a gente ler aqui, o pior de tudo, o pior de tudo, se a gente voltar aqui e ler, ele começa falando blá blá blá, beleza, segundo os strikes, vem com declarações incorretas e contradizem, foi o que eu falei. Segundo a investigação, ao que parece, tudo isso começou por conta de uma pessoa querendo atacar a youtuber Jessix, pois segundo ele, os primeiros strikes da Sueixa nesse molde foram enviados a ela no começo desse ano, antes de tudo isso começar. Então, né, o cara não quis levantar suspeitas, né, tentou dar o copyright nessa moça aqui, pra, pra, né, porque tem gente muito invejosa por aí nessa vida, normal, acontece. Normal não, né, mas fazer o quê? Aí o cara tentou, só que aí, pra disfarçar, ele saiu dando aviso de copyright em várias outras pessoas, né. Ali tem o artista lá, que eu falei pra vocês no último vídeo, não tá mostrando aqui, mas se vocês forem lá no outro vídeo, tem o tweet dele também, né. Enquanto ela recebia os strikes, ela recebia também mensagem no Discord de contas falsas, que segundo a Arthur, seria a mesma pessoa que aplicou os strikes no povo. Finalmente, após aplicar uma disputa de direitos autorais, ela recebeu uma mensagem de outra, conta fake no Discord, falando, Jess, vire minha namorada. Aí, tá vendo? Tá vendo? É sempre um, 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 eu não vou falar nada não, eu não vou falar nada não, não vou demonstrar raiva com nada não, mas o cara fez isso um pouco, apaixonou na mulher e quis bagunçar a vida dela e, meu Deus, depois pede a mulher em namoro, véi. Ai, Deus, ai, Deus. Não falei, japonesa, foi um cara, foi um arrombado, né. Eu não vou falar muita coisa disso, eu fico puto, né, o cara fez isso, bom, pra ganhar a atenção da streamer, pra ganhar a atenção da mulher, pelo amor de Deus, né, cara. Aí não, aí não. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Papai ama vocês, deixa o like, comenta o que vocês acham sobre nerds que se apaixonam por mulheres e que querem fazer ela notar ele fazendo um monte de bagunça na vida dela e aí ele vai e faz bagunça num monte de vida de um monte de gente também e vira uma bagunça total e aí o cara fica ali vendo que a mulher tá pouco se lixando pra ele e tenta fazer mais coisa e blá, blá, blá. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Papai ama vocês. Fui. E aí